Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brilha é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Muita gente com necessidade, criança, mulher, idoso Muita molecada na droga Tipo, loló, você vê a molecadinha, tipo, criança, de 9 anos Assim, menos até, tipo, com a garrafa de loló na praça, abandonado Sabe, meu? É triste, velho E a gente formou uma fila, meu, não deu nem pra metade da fila, tá ligado? Tinha muita pouca roupa pra muita gente precisando E teve até gente que, tipo, tava, sabe, mano, é... Como pode dizer, mano? Aconteceu até um episódio, assim, é até legal falar, mano Tipo, porque é realidade, tá ligado? A gente não mostrou isso no vídeo oficial Mas aconteceu, mano, de, tipo, um menor Querer roubar uma das nossas sacolas pra poder vender as roupas depois, tá ligado? Aconteceu isso, velho E isso, tipo, é a realidade, mano A gente tava lá fazendo uma boa ação E veio um menor e falou Pá, pegou E depois tava vendendo a parada ali pra comprar droga e tal Só que, meu, eles não pensou no próximo Porque tinha muita gente precisando de roupa ali, tá ligado? Então, pra você ver, mano, até, tipo, no meio das pessoas que estão lá, velho Tem as pessoas que não pensam nas outras Então, família, a gente tem que mudar a nossa consciência Sabe, velho? A gente foi lá, tipo, um monte de bom coração, mano E, meu, foi uma realização muito foda pra nós, velho E da próxima vez eu gostaria que mais pessoas participassem A gente combinou as 9 horas, só que a gente chegou um pouco mais cedo Então, foi muito rápido Da próxima vez a gente vai se programar melhor A gente vai ficar, tipo, encostado numa parede pra ninguém vir por trás, tá ligado? Porque formou uma roda em volta da gente Pessoas querendo cortar fila Sabe, um pessoal muito desesperado Precisando muito de ajuda Então, família, vamos continuar trazendo agasalho Vamos ajudar a causa aí da BDA contra o frio, mano Que, tipo, meu, tá dando resultado, tá ligado? Muito obrigado a todas as pessoas Deus abençoe vocês aí, mano E vamos que vamos Agora, teremos aí a final da BDA Hip Hop Tour Pra quem não sabe, é o projeto aprovado pelo PROAC Que a gente rodou o estado Fomos pra três cidades fodas aí Presidente Prudente Caraguatatuba E também fomos para Piracicaba Batalha do DEC Batalha do Vale Batalha Central Muito obrigado a todas as cidades que nos receberam E a grande final será sábado agora Aqui em Barueri, neste local Teremos o Shield Out Aí da Smoke Brasil, tá ligado? Que vai estar rolando o DJ também Vai ter competição de batalha de tag Vai ter oficina de break Oficina de beatbox Vai ter show do Fabio Brasa Meu, vai ser muito foda essa tarde Então, meu, sabadão Quem tiver de bobeira Cola pra cá Que vai estar rolando a final da BDA Hip Hop Tour Lembrando também que vai estar rolando o campeonato de skate Da Opus Skateboarding Que são os meninos aqui Que estão conosco Aqui, tá ligado? O movimento do skate está pesado aqui em Barueri Vários moleque monstro, tá ligado? Tem vários pros ali, tá ligado? Os moleque estão, tipo, no caminho da luz mesmo Pra estourar E pra quem não sabe O skate é o esporte olímpico, mano Então, velho Só progresso pros nossos, tá ligado? Vai surgir muito moleque da quebrada Que vai representar no skate E daqui pode sair vários monstros, certo? Então, mano Vai ter campeonato aí de mini ramp Né, GZ? Vai ser foda, mano Tipo, como se fosse um half Só que em miniatura, tá ligado? 45 segundos Molecada vai estralar ali, velho Vai ter uma premiação A gente vai chegar como? Vai tá foda Vai ter o campeonato de basquete também Que os moleque aqui estão se organizando também Tá ligado? O pessoal do basquete E, meu Vai ser uma tarde repleta de atividades Então, por favor Cole, mano Entrada gratuita Vai ser aqui pro povão Pra tudo nós Sabadão Final da BDA Hip Hop Tour Vai ter o campeonato aí Com os 16 MCs Certo? Dois MCs de cada cidade Foram classificados nessa etapa E vamos juntar com mais 10 aí Tá ligado? Alguns convidados especiais Fechou? Música 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 Música